Pei-pong! Boa, 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 boa Boa tarde Boa, 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 boa tarde Olá, tenha um ótimo dia Boa, 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 boa tarde Como você está hoje? Muito bem! Bom, 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 bom Vou agradecer Bom, 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 bom entardecer Bom entardecer pra todos Bom, 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 bom entardecer Hoje eu me diverti Boa, 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 boa Boa noite Boa, 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 boa Boa noite Boa noite pra mim Boa, 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 boa Boa noite Durma bem e tenha lindos sonhos Boa noite Boa noite Boa noite On YouTube!